O outro que tem 15 anos e ao contrário dos protagonistas normais que a gente vê em literatura fantástica ele vive super bem aqui, ele não tem problemas, ele ama a vida dele e ele é totalmente desconectado de tudo que é fantasia não gosta de gaming, não é conectado à internet então ele é muito pé no chão e de repente ele tem um pesadelo e esse pesadelo, algumas coisas dele começam a acontecer na vida dele e aquilo deixa ele muito louco e daí ele começa a investigar o que é aquilo e daí ele descobre que tudo que a gente acha que é imaginação todos os seres fantásticos que existem em tudo que é obra, de tudo que é tipo eles existem de verdade e algumas pessoas visitam nos sonhos, outras pelas histórias e ele consegue ir nesse mundo e o porquê disso? porque esse mundo antigo, ele foi dividido em duas forças luz e escuridão, não é bem ou mal tem bem ou mal na luz e tem bem e mal na escuridão é luz e escuridão, por exemplo, você pensa um vampiro o vampiro é escuro, então ele é da escuridão você pensa um anjo, um anjo pode ser um anjo da luz e daí você vai misturando todas essas mitologias e ele descobre que ele é um filho proibido da luz e da escuridão e que na verdade ele é muito temido porque ele pode se tornar uma arma ele pode dominar as duas forças e destruir uma dessas forças ou as duas forças e tanto o líder da luz quanto da escuridão querem dominá-lo de qualquer jeito e daí o livro vai traçando esse caminho do Alec e a luta dele por descobrir o que de fato ele é porque ele não quer ser uma arma então ele acredita que ele pode ser algo mais dentro desse universo tão louco e tão lindo que ele descobriu é isso aí